continuar aqui que a parada é sair dessa ilha e ir lá para a primeira para poder pegar as gemas na verdade as gemas estão aqui na ilha né mas eu tenho que pegar as coisas que eu vou pegar o baú aqui com gemas se não me engano tem um baú com gemas aqui para a direita aqui engraçado eu achei que tava no início do dia a nossa já passou do meio-dia caramba agora vou voltar eu vou ter que infelizmente eu vou perder vou ter que sacrificar a cabana do eu acho que vou ter que sacrificar essa cabana aqui e vou ter que sacrificar não só aquela cabana ali eu vou perder o burrinho não vai ter jeito a gema uma coisa tem que vocês tem que ficar esperto é o seguinte a gema ela ocupa mais espaço ocupa muito mais espaço do que as moedas então quando você tem gema na tua sacola vamos lá quando você coloca gemas na sacola elas vão ocupar um espaço muito grande te impedindo de pegar enfim te impedindo de pegar mais moedas e eu peguei essas gemas na hora errada eu devia ter deixado para pegar essas gemas depois depois mas foi bom eu ter cometido esse erro porque serve de lição para você estão vendo o tutorial aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não entendi porque que o burrinho eu falo a isso daqui é do Hermitão não é do burro isso aqui não é do burrico isso daqui é o Hermitão Ah é verdade isso aqui é a cabana do Hermitão do estábulo aqui ó dá para você ver as ferramentas do do camarada do estábulo pelo menos eu acho que a cabana do estábulo deixa eu ver se dá para acessar o mapa o Hermitão aqui é o Hermitão aqui da tua muralha da tua muralha da tua muralha de madeira para pedra esse símbolo do cachorrinho diz que a saída tem um um cachorrinho que eu já peguei e isso daqui é o do vulto né do Hermitão que se eu não tô enganado é o Hermitão do estábulo inclusive esse Hermitão aqui é realmente o padeiro olha o chapéuzinho de padeiro dele que é o de cozinheiro então a gente vai voltar para pegar o Hermitão padeiro o Totem caraca tudo que eu considero o melhor nesse jogo está na primeira ilha o Totem dos Arqueiros a montaria do grifo e o Hermitão padeiro brincadeira show de bola como dizem os jovens de antigamente show de bola eu preciso de mais um construtor eu acho que mais um construtor ou dois está de bom tamanho eu vou recrutar alguns vagabundos aqui da esquerda e eles vão chegar primeiro no meu assentamento eles vão chegar enfim eles vão chegar no meu assentamento e eles vão encontrar os martelos antes de encontrar eles vão encontrar os arcos e flechas então essa montaria cansa muito rápido então então o que vai acontecer os dois que eu recrutar não vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar tem que esperar o próximo dia para poder recrutar os vagabundos que vêm aqui da esquerda quando eles entraram no meu assentamento eles vão dar de cara com o martelo antes de chegar antes de chegar nos arcos no arco e flecha então os próximos dois que eu pegar pela esquerda vão virar construtores ué foi dois martelos que eu comprei ih rapaz então alguém pegou ah legal não não estou viajando olha o martelo aqui os dois martelos aqui eu preciso ir abrindo até que esse pia e o navio fique dentro da minha muralha é menos arriscado é mais seguro se eu fizer dessa forma eu acho que esses dois vão ser atacados ah não não vão não vai dar tempo olha lá agora o arqueiro vai subir ali dá para eu subir essa muralha esse portão aqui mais um para cima ainda com o muro mais forte ainda esses creepers esses monstrinhos aí são os monstrinhos básicos os monstrinhos também tem upgrades esses básicos nunca vão conseguir destruir esse muro de pedra nunca 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 eles são muito fracos a não ser quando eles vêm em muita quantidade e vêm com os monstrinhos que também tem upgrade aí é outra história vamos lá vamos recrutar que tá precisando recrutar gente vamos ver se eu consigo recrutar quatro vamos lá vamos recrutar que tá precisando recrutar gente essa montaria ela corre mais rápido em terreno aberto quando vai na floresta que é terreno mais denso mais fechado ela essa montaria esse cavalo ele fica um pouquinho mais lento não sei se vocês repararam isso é sutil não sei se esses dois vão conseguir chegar a tempo porque tem um portal no caminho né vamos ver tomara que dê tempo deles chegarem no assentamento eles tem meio dia para chegar no assentamento o sol tá batendo exatamente ao meio dia agora então eles tem olha lá ó o sol já tá descendo eles tem menos de meio eles não vão conseguir chegar no assentamento eu acho aí o portal já tá esquentando aqui daqui a pouco vão começar a sair os creeps na verdade o nome deles é como é que é o nome deles mesmo é acho que acho que é greed é alguma coisa assim é tipo como se eles traduzindo literalmente seria os gananciosos né mas fica tão esquisito falar assim eu prefiro falar creeper se eu subir essa torre aqui uma mais para cima ela vira uma torre de pedra e dois arqueiros vão para cima dela só que eu não vou fazer isso por enquanto vamos ver se os caras eles não chegaram tá vendo eles não chegaram não deu tempo era uma distância muito grande para eles percorrer eu vou ter que voltar e tentar recrutar os dois de novo eles devem ter andado um pedaço do caminho então o que que acontece quando dependendo da distância que eles andarem eles vão começar a voltar em direção ao assentamento deles ou eles vão andando devagarinho em direção ao meu assentamento isso varia e aí ah não olha aqui os caras nem ah que engraçado bom um tá aqui cadê o outro ah 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 vocês estão vendo que eu consigo marcar essa árvore aqui para ser derrubada então se eu derrubar aquela árvore ali tudo isso que estão vendo aqui ó essa floresta tudo isso aqui vai ficar dentro da minha dentro da minha muralha só que extremamente arriscado eu fazer isso a primeira eu tenho que acabar com aquele portal ali que tá no caminho mas o outro problema é que eu teria que fazer isso de uma maneira que desse tempo para os construtores agora eu tô com quatro construtores desse tempo para que os construtores chegassem lá e que esse as muralhas e ó perdi uma moeda minha sacola tá lotada desse tempo para que os construtores chegassem lá levantassem a muralha e de ainda depois disso os arqueiros fossem até o local também por isso que é complicado aqui eu tô correndo um risco porque eu vou ter que esperar os construtores virem andando até aqui para derrubar essas árvores eles não são rápidos vocês vão ver que esse pedaço aqui vira grama e vai aparecer vai aparecer aqueles toquinhos no chão que são opções para poder levantar o limite da minha fortaleza certo esse jogo é muito muito assim tem que ter muita paciência e você tem que saber administrar a estratégia principal administrar o tempo o tempo que os bonequinhos levam para se deslocar para construir e o tempo assim ciclo do dia e da noite agora não tem mais ataque creeper já acabou então vou aproveitar um pedaço da noite já vou adiantar vou correr para lá para mandar os caras levantarem e olha como abriu aqui tudo se eu derrubar essa árvore aqui eu não consigo mais eu perco esse acampamento de vagabundo aqui o acampamento de vagabundos né de andarilhos ele tem que ele tem que ele só existe se ele estiver entre no mínimo uma árvore de cada lado tem que ter pelo menos duas árvores simbolizando um tipo assim uma espécie de uma floresta duas árvores fica configurado nesse jogo que tem pelo menos um bosque eles não montam acampamento em grama em áreas abertas então se eu derrubar aquela árvore ali aquela última árvore eu perco os andarilhos ali e aí eu não consigo recrutar mais ninguém desse lado de cá pelo menos ou digamos assim pelo menos ali aquele acampamento morre né deixa de existir e aí eu perco dois andarilhos por rodada para poder contratar por assim dizer não sei que nome na falta de nome melhor eu falo contratar e esse é o único portal diferente do jogo além do portal da caverna que é o portal do Pyr ele é um portal vivo não é um portal de pedra um portal orgânico e é o único portal que quando você tá tentando destruir e ele tenta ele tenta ele tenta não ele te ataca de volta ele te ataca de volta e isso é uma estratégia de defesa você joga uma moeda para trás o clipe para pegar a moeda e vai embora é um preço que você paga para ter paz então ó essa aqui é a última árvore se eu derrubá-la esse acampamento de andarilhos aqui vai sumir eu não posso derrubar essa última árvore ali eu acho massa os efeitos de clima desse joguinho olha como o céu tá fechado tá cinza tá chovendo pra caramba toda vez que eu subo um nível no assentamento não esqueça subir um nível no assentamento vai subir o ataque dos clipes vai aumentar o ataque dos clipes e ó tô achando que é lua de sangue não não é lua de sangue não ainda bem o upgrade dos arqueiros é muito massa é muito maneiro eu quero muito mostrar para vocês o upgrade dos arquivos mas antes de fazer isso eu preciso aumentar a extensão da minha base e infelizmente eu queria um pouquinho mais longe eu vou ter que fazer aqui aqui não é o ideal mas tá bom já tomem cuidado quando vocês forem mandar multi tarefas por exemplo eu mandei levantar um portão aqui estender o assentamento até aqui e mandei construir nessa torre aqui se você tiver um construtor você mandou construir aqui e depois mandou construir lá a torre ele vai ignorar essa construção aqui e vai para a outra se você tiver dois construtores eles vão se dividir olá tem um construtor só o máximo de quatro construtores simultâneos em todas as construções são dois com exceção do barco no barco você pode ter acho que três ou quatro mas os construtores eles basicamente constroem e reparam as construções danificadas também pelo menos o sino o sino aqui ó tá para dentro da da fortaleza então o barco barco vai ficar um pedaço para dentro mas porque que eu tô preocupado se o barco fica para dentro ou para fora porque quando você contrata o barco os construtores eles vão empurrar o barco até você sair isso daqui que você tá vendo vocês estão vendo aqui um rio tá esse rio ele vai desembocar no mar então os construtores vão empurrando o barco pelo rio até chegar no mar e eles não vão largar o navio o barco melhor dizendo de jeito nenhum eles não vão largar o barco se o barco ficar para fora não aqui o jeito que tá aqui não tem problema porque o barco não tá finalizado mas eu digo assim mas eu digo assim se eles se eu contratar o barco olá olá o primeiro o caralho o primeiro vocês viram ali o primeiro clipe com um upgrade né ele vem com uma mas vamos lá se eu chegar até o último nível de reparo do barco esse barco vai cair daqui para o rio e vai dois ou três construtores vão empurrá-lo até essa cineta aqui e eles vão ficar esperando eu subir no barco para ir para a terceira ilha ou para voltar para ele anterior e enquanto eles tiverem me esperando eles vão ficar vulneráveis a ataques então é por isso que eu prefiro deixar o barco dentro da fortaleza porque assim eles ficam protegidos eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer mas eu fiz o possível eu fiz o possível para explicar tá vendo que tem um morrinho bem aqui ó esse morrinho dá para eu construir mais um limite da fortaleza o problema é que para eu construir esse morrinho eu tenho que derrubar essa árvore se eu derrubar essa árvore eu perco esse assentamento e eu perco os andarilhos e eu não quero me desfazer dos andarilhos eu tenho que ter um exército muito grande muito forte antes de eu poder me dar o luxo de me desfazer daqueles andarilhos esse barco tá quase totalmente construído eu não vou construí-lo 100% eu só vou construir o cem por cento quando eu já tiver pronto para partir porque que os clipes ganharam um upgrade porque eu aumentei o meu assentamento tanto em extensão quanto em altura eu tô no nível 4 do assentamento e ele está bem bem extenso também por essa razão aumentam os o nível dos clipes lembrando que esta barreira aqui ó de pedra limita a construção de fazendas para direita ou seja essa minha fazenda e fazenda aqui ela só vai crescer um uma um campo de plantio para direita e não vai poder crescer um segundo porque tem essa parede esse portão para cá não para cá vai ter um dois e três só não me engano são dois ou são três para cada lado acho que são dois para cada lado não acho que são três para para cada lado mesmo dá para você ter seis fazendeiros trabalhando numa numa casinha de fazenda dessa aqui e a detalhe esses clipes que tem um upgrade uma máscara eles precisam tomar dois três às vezes quatro tiros são fechadas né até eles morreram os clipes simples uma fechadinha de madeira já faz o serviço E aí e eu vou ter que fazer outra coisa também eu vou ter que fazer um upgrade é não vai ter jeito eu vou ter que fazer um upgrade para poder guardar as moedas começar a guardar as moedas aqui vai ter jeito não vai aumentar o nível dos ataques contra contra o meu assentamento mas enfim por enquanto é isso eu volto no próximo vídeo já com as gemas e para poder também voltar para a ilha 1 beleza valeu pessoal